Música Foram meses fora de funcionamento. Com o principal raio-x da cidade quebrado, centenas de pessoas eram deslocadas para outros hospitais ou pagavam o exame em clínicas particulares. Nesta semana, o equipamento voltou a operar. Quando necessitavam de radiografias, eles tinham que esperar até uma certa quantidade de pacientes para a ambulância poder levar até a zona sul e zona leste. E agora podem ser atendidas aqui mesmo. A demanda no raio-x da policlínica era muito grande. Antes do aparelho ficar paralisado por cerca de nove meses, cem pessoas eram atendidas diariamente. Agora, cinco técnicos trabalham no local, revisando de quatro em quatro horas. Mas o equipamento não foi trocado. A máquina possui cerca de 20 anos de uso e apresentou defeito em dois componentes que foram substituídos. Com o tempo, ele precisa de troca de certas peças. Entre elas, a ampola geradora de radiação. Foi trocada a ampola e a mesa de comando. A gente já fez uma média de uns 80 a 100 pacientes. E a gente sabe que é um aparelho importante para a população, por ficar aqui na área central da cidade. Um dos benefícios é não precisar do deslocamento da policlínica até os hospitais da zona sul e zona leste.